Gente, bem-vindos de volta, hoje mais um vídeo de comidas doces, na verdade esse vídeo é em comemoração aos 8 mil inscritos Eu tô muito, muito feliz por todo mundo que chegou aqui, parece que tipo, menos de um mês atrás eu estava aqui comendo coxinha com covid Agradecendo aos 7 mil inscritos, então eu sou muito grata por todos vocês e por onde a gente chegou em tão pouco tempo Eu queria agradecer de coração a todo mundo que chega aqui todos os dias, a todo mundo que deixa o like, se inscreve, me ajuda Vocês são demais gente, sério, eu amo vocês Enfim, eu fiz ontem uma enquete perguntando pra vocês qual o próximo vídeo vocês queriam E vocês comentaram muito, muito que vocês queriam que eu fizesse brigadeiro de panela E eu fiz simplesmente, eu tentei fazer redondinho gente Eu fiz um brigadeiro de 3 quilos Repito, 3 quilos, tá pesado de segurar, vocês não estão entendendo É, eu usei 5 latas de leite condensado e enfim, e mais outras coisas E eu fiz pra vocês, e eu fiz porque eu queria muito um docezinho hoje, tava desejando um docezinho E é isso, eu vou soprar até velhinha com vocês Eita, não pinga no meu trem Paga antes que dê acidente né gente Mas enfim, eu queria muito Agradecer a todo mundo de novo E dizer que eu sei que o vídeo de sushi ganhou Jesus, fumaceira Eu sei Inclusive, eu já gravei ele hoje Eu só vou esperar um pouquinho pra soltar ele gente Enquanto eu como, porque gente, vocês não tem noção do trabalho que deu pra fazer isso aqui É, eu tô desde as 7 horas fazendo isso aqui 7 horas da noite E agora são, que eu tô gravando É, eu não consigo enxergar daqui porque eu sou um milp Mas já passou das 11 Meu Deus Enfim, já passou das 11 Vocês não tem noção do calor que tava aqui na minha cidade Eu fiz vários brigadeiros Eu tive que esperar eles gelar Eu fiz um congelador Eu tentei montar Tava quente ainda E com o calor que tá aqui na minha cidade Simplesmente não tava dando certo Então olha a hora que eu vou conseguir Terminar de fazer Ele abatumou um pouco Mas ele era pra ser uma bolota Tipo brigadeiro mesmo né Mas O parato é muito grande Então ele foi derretendo E também porque tá muito quente Não sei se eu deveria ter dado uma congelada nele Pra ele Ficar com o formatinho da bola Mas enfim Outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu falei que ia ter live de 8 mil inscritos De comemoração E vai ter Só Que quando eu fui comprar A webcam Aqui na minha cidade Eu deixei pra comprar aqui na minha cidade A minha cidade entrou em lockdown Pode pôr no Google O Rio Grande do Sul inteiro Está em lockdown E aí agora Eu só vou E agora Eu vou ter que comprar pela internet Vou ter que esperar chegar Pra daí fazer A tal da live Então gente Eu aviso vocês quando chegar Eu espero que seja rápido Igual foi o Blue Yet E que chegou rápido Vocês tinham que ver o meu irmão Tentando Roubar quando eu saia Uma colheradinha E eu Não Só depois que eu gravar Então Vai ter Eu não sei quando Mas eu aviso vocês E aí como eu não queria Deixar batido Tipo não postar nada De 8 mil Já que de Já que de 7 mil Eu tinha postado E também porque eu acho super fofo Comemorar gente É óbvio que Depois do 10k Vai ser difícil Comemorar em todas Mas tipo As mais importantes Eu pretendo comemorar Até chegar a 10k Eu vou comemorando Tipo 9 E aí 10 E aí depois Eu vou tipo De 10 em 10 Só Eu estou cans Estou cansada Enfim 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 Esse vídeo é mais Para conversar Com vocês também Porque Vocês pediram muito brigadeiro Gente Eu deixei tanto tempo Na geladeira Que agora Ele está duro Vocês não tem noção O meu namorado E o meu irmão Eles estão tipo assim Grava logo Grava logo Porque meu namorado É igual uma formiga Por doce Então tipo Ele está louco Para experimentar Inclusive gente Ai Eu acho que eu já agradeci Em outro vídeo Mas eu preciso Agradecer de novo O meu namorado Maravilhoso Gente Eu tenho o melhor Namorado do mundo Porque esse menino Me ajuda Com esse canal Vocês não tem noção Eu sou a mulher Mais sortuda do mundo Não tem nada aqui Que vocês vejam Que eu gravo Com exceção De comidas Que eu peço No delivery Que ele não tenha Me ajudado Olha que eu não sou Muito de doce Isso aqui está Tudo Ai eu não vou Se você tem toque Com pessoas Que não comem Tudo nos vídeos Eu não sei Por que também Mas eu acho Um pouco estranho Porque a maioria Dos mukbangers E pessoas Que fazem ASMR De mastigação Que eu assisto Eles não comem tudo O que eu acho Normal Porque você não É obrigada A comer tudo Principalmente Se você está Se sentindo mal O que eu acho Errado É desperdício De comida Agora se você Vai guardar Para comer mais tarde Ou se você Vai dar para Alguma outra pessoa Se alimentar Tipo Alguém que morre Com você Ou enfim Com qualquer coisa Eu acho Certo Eu acho Muito errado Quem se força A comer Então se você É aquele tipo De pessoa Que tem agonia Com gente Que não termina Comendando o vídeo Esse vídeo Não é para você Porque eu não me forço Eu como até onde Eu aguento E eu acho Muito engraçado Porque Já teve Umas pessoas Vindo reclamar Aqui Disso De eu não comer Toda a comida Eu entendo Tudo bem A sua opinião Mas é tão engraçado Porque esses dias Eu estava vendo Um vídeo De uma menina Indiana O nome do canal Dela é Mad Eats Eu acho que é o nome E ela come muita comida Ela faz uns vídeos Com uns pratão Tipo o dobro Desse aqui E uns dois Assim De comida Tipo arroz Frango Enfim Aquele tipo De comida Indiana mesmo E ela come tudo Tudo Tipo tudinho E aí eu acho Engraçado Porque quando a menina Come Bastante O que um Muckbanger Deveria comer É cheio de hate Dos comentários Ela não é saudável Por que ela se força Comer tudo isso Não é saudável Você comer Essa quantidade De comida Resumindo Vocês nunca Estão felizes Na verdade Vocês não Porque a maioria Dos meus inscritos São maravilhosos Perfeitos Cheios de amor Mas vocês Haters Qualquer coisinha Que vocês acharem Pra dar hate Vocês vão dar Se a menina Come pouco É porque ela Não serve Pra fazer Esse tipo De vídeo Esse vídeo É pra quem Come muito Se ela Come muito Essa menina Grudou Brigadeiro No meu Dente É Se a menina Come muito É porque ela Não é saudável E se força A comer Resumindo Gente A gente Nunca vai agradar Todo mundo Desculpa Se eu tenho falado Muito de Haters E comentários Negativos É que Eu tenho recebido Bastante agora Mas Eu acho que Isso é até um sinal Porque antes Eu não recebia Isso é um sinal Meu canal Tá crescendo Eu tenho que ficar feliz E agradecer Porque Querendo ou não 98% Do público Do meu canal É extremamente amoroso E Querido comigo É Um e outro Que vem aqui Só Então Enfim Um e outro 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 Ai gente, de novo Obrigada pelos 8 mil inscritos Eu tô muito feliz De verdade O brigadeiro fica colando No céu da boca E nos dentes, por isso que A mastigação fica meio Desculpa se você se irrita com isso Mas é assim que é o som O que é isso? Tchau, tchau. Ok, gente, cheguei no meu limite. Eu sei que eu cheguei no meu limite quando a minha barriga começa a doer. Eu também não tenho um estômago dos melhores. Eu não posso abusar muito, eu não posso me forçar. E mesmo se eu pudesse, eu não iria. Enfim. É isso, gente. Espero muito que tenham gostado do vídeo. De novo, muito, muito obrigada pelos 8 mil inscritos. Eu sou muito grata por cada um de vocês. E é isso. Na vez de a hora a gente tá comemorando os 9 e os 10. E tá conhecendo cada vez mais gente que chega aqui no canal. E é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo. Boa noite. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.